E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui uma nova retexturização de mapa Feito pelo Ryzen, que eu sempre compartilho as texturas que ele faz Que ele sempre faz né Então a localização, cadê? É o UI, qual que era o nome? W, vamos ter que ir até lá, não abriu aqui É o UI, pera aí que eu já mostro a localização, cadê? Então vocês vão fazer o download, é cento e poucos megas E... Adiciona direto no mod Loader, cadê meu Deus? Aqui ó, esse quarteirão aqui ó Tá? Texturas do Ryzen Aqui ó, Willow Field Willow Field, eu não sei a pronúncia, mas tá aí ó Localização aqui ó Este quarteirão Então ele agradece a ele, teve a ajuda De um tal de Christian E do Kei Hey Kei Hey Onde eu sempre compartilhei também as modificações do Kei Hey Que também tá trabalhando nesses projetos bem ao estilo do Ezequiel lá do Insanity Então olha só aqui ó Como está bonito, tá? Só essa vegetação que é original do jogo aqui que... Tá horrível Deixa eu ver se seu... Diminui aqui, eu consigo tirar ela Eu acho que não Aí, conseguiu, pronto Já dá pra visualizar Só abaixar a qualidade ó Olha só Deixa eu colocar num tempo ensolarado ó Pra ficar mais claro E eu colocar o meio dia Pronto Dá pra visualizar melhor Vamos mostrar aqui rapidamente a textura do quarteirão né As paredes descascadas ó A retexturização do cenário Muito bonita né Eu tô utilizando aqui o NB Series do DirectX 2.0 Então posso botar o efeito na água né Aqui a textura original Não dá... Não dá pra ver né Então O quarteirão, a texturização é pra cá É a partir daqui ó Que tem alguns pontos que estão texturizados e outros não Então é pra cá Onde tá o chão aqui ó Olha só Muitos detalhes né Olha o detalhe da escadinha aqui também é novo Retexturização Caixas de luz Nova Portas aqui O piso Com asfalto muito variável Olha só os buracos Postas de água Veículos abandonados aqui ó Olha essa parede aqui com grafite, aerografia Janelas quebradas Novos ventiladores ali de ar condicionado Olha só Tá até o motor aqui do veículo aqui ó Essas latas velhas aqui né Isso aqui era Pelo design das portas parecia ser um Um fênix Um poenix né Então ó Casa de mendigo aqui ó Que bacaninha Né Só colocar o mendigo Olha os carrinhos Olha só os Props Detalhe aqui ó Os carrinhos cheios de lixo Olha que louco Olha só Com as caixas ó Cheia de De detalhes né Olha só como tá bonito Muito detalhista ele Então ó Ele Utilizou também texturas lá do Key Ray Do Christian né Key Ray eu conheço O Christian não Então Ficou muito bom Então claro que eles utilizam Alguns objetos também do Ezequiel né Vegetação Alguns Props e outras coisas mais Mas tá aí ó Olha as novas Cestas de lixo Olha só O lixo como tá bem realista Dentro das cestas aqui ó Sacos de lixo Rasgado Olha só Como é bem feitinho né O piso A sujeira Espalhada No chão As gramas Em certos pontos O orelhão Aqui ó Bacaninha também Tá Muito bem feitinho Vamos rapidamente Aqui ó O piso Faltando Uma parte aqui ó Um cimento Rachadas Plantinha Nascendo e crescendo Aqui nas partes Rachadas né Que tão Diretamente no chão No barro Olha os detalhes Aqui ó Pequenos detalhes Na porta Tá vendo Alto a voltagem As caixas de luz Paredes de madeira Muita coisa Muita coisa Muita coisa Pneus Caixas Tem colisão Esse dia Não fica atravessando Então Olha ele sobe Em cima das caixas Tudo com colisão Não é Não é invisível É invisível não Não é transparente né Não é CD não atravessa Caixas de luz Nas paredes Interfones Novos Tem um veículo aqui Que é original do jogo Afiação Nas paredes Olha só o detalhe Da textura Afiação As paredes Descascando E Tudo Muito muito bonito mesmo Muita coisa aqui ó Então ele dá a volta Aqui no quarteirão Vamos dar uma olhadinha aqui Rapidamente Aqui ó Tudo novo Retexturizado né Parede de tijolos ó E vamos ver até onde vai Aqui ó E dá a volta também aqui ó Tem mais um outro quarteirão Olha só esse detalhe Que bonito ficou essa casa aqui ó Essa parede Como é legal esses detalhes né Deixa um jogo bem mais realista Essa sujeira Essa sujeira De cartazes colados E que se deterioraram Com o tempo né Foram arrancados O piso aqui Quebradiço também é muito bacana Tem até uma poça de água ali ó Dá pra ver Subida Descida Olha muito realista né Os portões Muito detalhe Muito detalhe mesmo Tá Mesma coisa pra cada casa O asfalto sempre variando Não fica repetitivo igual o GTA Santos original Tem até uma seta meio que apagada ó Buracos Rachadura Asfaltos Refeitos Recapados Sujeira Óleo Muito variável Olha só Marcas de pneus Os bueiros Realistas ó Parece que dá pra tirar a tampa do bueiro ó Tem um degrau na tampa do bueiro ali ó Que ele montou perfeitamente Tráfico de veículo tá muito grande aqui Não era Olha aí ó Trânsito burro ó Tá vendo? Original Olha só aqui ó Possa de água com lixos Isso daqui que é Realismo né Que dá um efeito mais realista né A vegetação que já vem junto Lixos espalhados pela calçada Olha aqui ó Esse outro quarteirão aqui Tudo novo Rachadura nas portas Nas paredes ó Essa rachadura tá muito realista Pera aí E é uma rachadura mesmo Olha só o nível de detalhe que ele se preocupou em fazer ó Eu vi agora isso aqui ó Você consegue ver dentro da rachadura da porta Pera aí Peraí cadê o zoom Olha aqui Tá vendo? Dentro ó A rachadura é funda Tá vendo? Isso que é uma riqueza de detalhes né Muito bom mesmo Muito bom mesmo Muito bom mesmo Vamos dar a volta aqui rapidamente Pra não alongar muito o vídeo Outro detalhe ó Sempre variando aqui As rachaduras no chão Sujeira Chão Tá Deixa eu pegar uma arma aqui Porque Se esses caras for querem Aí Foram embora Querem ficar enchendo meu saco aqui Olha aí ó E por aqui para Aqui o asfalto para né O asfalto só vai até ali ó O asfalto que eu falo O asfalto não O piso do Da calçada Só vai até aqui Aqui não continuou Mas a parede ó Continua Olha essa parede como tá Muito bonita né Essa história Acho muito louco Esse Efeito de De papéis colado aí Com grafite Aerografia Tá Ele dá a volta aqui ó Por trás ó As poças de água Deixa bem fraquinho O nívelzinho Porque se for Colocar muito alto Eu acho que fica Meio que estranho Olha o buraco ó Nas beiras do asfalto Olha só O asfalto arrancado ó Olha Até os tijolinhos Levantado ó Muitos detalhes ó Isso que é Importante A riqueza de detalhes Que ele se preocupa Em colocar ó Levantar os tijolos Que estão saindo Muita coisa Muita coisa O que eu consegui enxergar Eu vou falando Porque as vezes Eu passo despejo E acabo não vendo Vamos ver essa casa aqui Que porra Porque os caras Estão enchendo Aqui ó É a continuação Aí vem aqui Eu estou vendo aqui A textura Da grama E olha aqui ó A parede Bonitona E dá a volta Aqui também A retexturização Que eu acho Que eu já passei Aqui né E aqui ó Tem outra parede Aqui que não tem nada Mas olha só Como está bonita Manchada Pelo tempo Fui chuva Umidade Umidade né Infiltração E aqui Zera Aqui tá Tá de boa Tá Então ó Eu uso O DirectX 2.0 Que pessoal já sabe Clima ensolarado aí né Clima ensolarado e tudo mais Vamos testar aqui Só pra finalizar Num clima de chuva Como que fica aqui ó Primeira noite A iluminação Ambiente ó A noite ó As janelinhas ó Olha só Que bonito ó Olha só Como fica legal né Eu posso até Aumentar aqui O efeito de reflexo Da água Que dá uma outra cara Eu tiro aqui ó O padrão era 55 Mas 55 Eu acho que é muito Vamos ver 80 aqui Vai Vamos ver 70 e pouco Aqui ó A noite Como fica bonito né As janelas Acesas ó Olha só Bem feito Muito legal né Aí pra colocar a chuva Opa Pera aí Pra colocar a chuva Eu tenho que desativar O Efeito da água no chão Porque o certo É colocar a chuva Certo Chovendo Aí eu tenho que desativar aqui ó Pra ficar no padrão original ó Eu deixo sempre desativado ó Pra ver a água O efeito de água No chão original ó E olha só Fica muito top E é isso aí galera Beleza então ó Sanders aí tomando uma cara nova Ó Tem um local Aqui ó Eu acho que eu não fui Deixa eu ver Pera aí Aqui termina a texturização né Da parede Deixa eu ver Aqui eu vi duas caixas aqui ó Ah tem um beco aqui Muito louco aqui ó Um colete original do jogo ó Que tá aqui escondido E olha só Colocar de dia Pra gente ver De dia já fica muita poça de água Olha só E é isso aí galera E ensolarado ó Deixa eu vir aqui na área aqui Olha aí ó No beco top Beleza então galera Então Fui E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí